E aí pessoal, tudo bem? Eu sei que faz tanto tempo assim e... Uma coisa que tá fazendo todo mundo pirar na rede praticamente aí É aquela parada da Crunchyroll, né? Eu tava passando o seguinte, cara A gente sempre teve anime online E só agora que essa porra tá acontecendo E eles não tão aguentando mais perder público O serviço deles, uma boa parte das pessoas não gostam E vamos dizer que 70, 80% dos brasileiros Sempre assistiu animes online E muitos estão caindo agora Só por causa que estão ripando os episódios e colocando nos sites E... Cara, sinceramente Eu acho que a maioria que sabe, eu sou libertário Então não tem essa parada comigo de pirataria é crime É um crime sem vítima Porque os ínicos que estão se fodendo são eles Os BR... A pessoa fala, ah, não vai ter anime BR no Brasil Depois reclama que não tem anime BR no Brasil Eu nunca reclamei Porque depois de 2007 Sempre tive como acessar anime Sempre teve os fãs doob Os fãs sub Tudo direitinho fazendo anime pra gente Eu já fui uploader de site de anime Opei na Vio Animes Eu acho que em Yokai Animes Tinha um lá no Orkut também Já opei Bangado a gente também Opei em vários lugares E nunca cobrei A gente nunca cobrou Entendeu? E... Tanto é que a partir do momento que O site Vio Animes Quando trocou de domínio O cara começou a colocar propaganda Eu simplesmente saí do site Porque tava dando merda lá Negócio de... Tinha gente querendo ganhar mais dinheiro E pessoas como eu só queria Tipo, colocar o episódio e acabou E... Enfim O que que eu tô fazendo? Eu, sinceramente Eu Como indivíduo Eu tô O pano Tô pegando todos os animes Que eu tenho Eu sempre baixei anime Desde sempre Eu nunca assisti Eu assistia um ou outro online Mas o que eu mais gostava de fazer Era baixar todos os episódios E assistir em casa Mas como agora vai ser Um pouco complicado Para outras pessoas Que eu sei que veem online Eu Tô agora fazendo o seguinte Tem um site Vermelhinho Com X É... No início Que vocês conhecem E eu Por exemplo Eu criei um Uma conta Agora há pouco E tô postando Os animes Todos Todos que eu tenho E é isso aí, cara Vamos Vamos boicotar Vamos Vamos deixar de De se inscrever lá E vamos Tudo Entrar E descentralizar Esse poder Porque eles estão Tentando centralizar tudo Ah, mas não é monopólio Bom A partir do momento Quando você entra Num órgão Regulador Para poder destruir A concorrência Ah, mas É... Esse... Eles estão Roubando Não A gente não tá Roubando A gente rouba Quando a gente Subtrai É... Cópia Não subtrai Nada de vocês Uma cópia É uma cópia Roubo É roubo Não usa semântica Freestyle Nisso aqui A gente é inteligente A gente... As pessoas da internet Elas são inteligentes E uma coisa que eu percebi também É que muitos sites Muitos... É... Youtubers Que são patrocinados Por... Pessoal que faz anime Que... Por essas empresas aí Que faz stream de anime Eles falam que A Crunch tá certa e tal Mas não Não tá certo não, meu amigo Não está certo Sempre teve anime online E só agora Que tá dando essa merda Porque a Crunch Não tá aguentando A concorrência E o que que acontece Quando a empresa Monopolista Ela não gosta Da concorrência Ela simplesmente Pega E entra com o estado Em cima dos outros Poder coercitivo Entendeu? É... Se a gente tivesse Realmente roubando Eles estariam ficando Sem Os anime Mas não A gente só está Copiando E assistindo Ah, mas Vocês não estão pagando Foda-se É isso mesmo Que a gente quer A gente não quer pagar A gente não quer pagar E pronto Não vamos pagar É simples Eu tô dentro Tem... As pessoas acham que Todos os Youtubers Estão a favor da Crunch Não Tem eu Eu sei que eu não sou O Youtube Com nome grande Mas tem eu Tem o Jeff Pesquisem Jeff Spasbo Entendeu? O cara é top Ele é meu parceiro Eu conheço ele Inclusive Tô... Tô pra entrar em contato Com ele de novo Faz tempo que a gente Não conversa Mas eu vi o O vídeo dele E enfim É isso aí Cara Vamos boicotar Eu vou postar Eu vou postar Todos os episódios De anime que eu tenho No X-Video E foda-se Tá ligado Eu também tenho Google Drive A gente tem Tem sites da Darknet Tem na Onion Tem em todo lugar A gente pode Destruir esse monopólio E é monopólio sim Quando uma empresa Ela entra Com um processo Em cima da outra Só porque ela está Perdendo o cliente É sim Um monopólio É sim Destruição de concorrência E é concorrência sim Ah, mas Eles pagam Pra poder Streamar Foda-se O problema é deles Eu nunca vi Não precisa Não precisa Pagar Pra poder Streamar Nada Não Ah, não Mas é ilegal É ilegal Pra quem? De acordo com quem? Entendeu? Enfim Propriedade intelectual Não é propriedade E Pau no cu Da Crunch Pau no cu da Crunch É isso aí Tamo junto E Tô de volta Porra Vou assistir os animes Que vocês me pediram Dá um tempinho Pau no cu Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.